Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos ao canal, beleza? Ó, passando aí pra dizer pra vocês que tem muito o que agradecer a todos que estão aí no canal com a gente, que comentam, que assistem, até aqueles que dão like, obrigado mesmo, valeu! E ontem, pessoal, o jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians foi sinistro, hein? Foi sinistro, eu acompanhei e achei, assim, que o Mancini sofreu, hein? Mas sofreu e sofreu mesmo, no finalzinho ele tomou um gol, tomou um gol, pessoal, nossa, foi chocante, foi sinistro. Mas é assim o futebol, né? Muita coisa vai melhorar, eu senti que ele tá com vontade, que ele vai mudar algumas peças aí, vai fazer a coisa funcionar, tenho certeza, tô confiante. Então, pessoal, terá muito jogo aí durante a semana, acompanhem e vai ser muito legal. Grande abraço a todos que chegaram, valeu! Amanhã é feriado, servidores, parabéns a todos, descansem e divirtam-se. Se protejam também, protejam sua família, usa máscara, falou, pessoal, usa máscara. Então, obrigado mesmo a todos aí, Dariel de Moura de Jacarei, São Paulo, hoje, e tamo junto. Vamos aí, começar um novo projeto no canal, vamos ver o que vai dar, mas valeu, pessoal! Se inscreva e obrigado, fui! Tchau!